É, hoje eu acordei assim ó, desse jeito aqui ó, com esses homens aqui ó, batendo martelo, barulheira de serra, cortando madeira, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso porque eu não, peraí, deixa eu segurar meu celular direito, aqui vai surgir mais dois, deixa eu ver se por aí tem mais, eu não consigo ver, mas deve ter, isso aqui só do meu lado, né, ó, e hoje, vou mostrar pra vocês, hoje é sábado, nove horas, hoje é sábado às nove horas, tá vendo aí ó, e eu acordei com a bateção de martelo, serra cortando, ó, aqui em Santa Catarina, aqui Itapema, Porto Belo, Balneário Cambriu, é só assim, prédio atrás de prédio, galera, muitas construção, muita, e nós estamos aqui ó, acabei de acordar, acabei de escovar meu dente, tô aqui na casa do Gabriel, aí ó, aqui é o quartinho que nós estamos ficando, escovou seu dente? Acordou? Acordei. É, ontem a gente foi dormir quase três horas da manhã, três horas da manhã, e hoje também a gente vai dormir quase esse horário, porque hoje tem o jogo do Flamengo e São Paulo, vai até esse horário? O Gabriel é São Paulino e eu sou flamenguista, é, vai dar bom isso aí, vai, ó, tá bagunçado porque a gente acabou de acordar, tá, mas a gente dormiu muito bem, eu, Taylor e a Amanda dormimos aqui nessa cama, dormi muito bem, aqui é o espacinho do Gabriel, aqui é o quarto de visita e onde fica o computador dele, isso aqui soltou, porque isso aqui é uma parede onde vai uma televisão, sabe, ó, aqui fica uma televisão, aí isso aqui meio que ele puxou pra fora, porque tinha uma televisão aqui e ele desconectou o negócio, sabe, ali ó, ó, aqui é um quartinho de visita dele, e esse quartinho de visita tá aqui as nossas coisas, e tem um banheiro, ó o banheiro aqui, ó, o quartinho de visita é suíte, galera, esse aqui é o apartamento do Gabriel, né, e pra você que não me conhece e é novo no meu canal, eu sou o Lucas Teiro, gravo meu dia a dia com a minha família em qualquer lugar, aonde eu esteja, eu estou gravando vídeo aqui no canal pra vocês, tá, e hoje eu estou aqui em Porto Belo, Santa Catarina, é ao lado de Itapema, tá, galera, só atravessar uma ponte, já tá em Itapema, e hoje eu vou mostrar o apartamento onde o Gabriel mora, galera, assim, ele me autorizou, ele falou, por que você não grava um vídeo aqui? Eu falei, demorou, vou gravar, é, já que você tá falando, é, o apartamento onde ele mora aqui é um apartamento simples, mas bem valorizado, é, varia entre 850 mil reais a 1 milhão e 300, depende, é, do tipo de mobília que é mobiliado e tudo mais, esse apartamento aqui na planta, quando o pessoal comprou, custou em média de, ele me falou 390 a 450 mil, tá, ele não sabe exatamente o certo, mas ele vai falar pra vocês, e hoje tá, valorizou o dobro, entendeu, esse aqui tá em média de 1 milhão de reais, esse aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês, imagina, vou mostrar um apartamento de 1 milhão de reais, eu tô num apartamento de 1 milhão de reais, imagina, as coisas aqui em Santa Catarina, o BIP, é muito valorizado, é o maior do Brasil, e vocês podem ver, só o prédio, que é onde a galera ganha dinheiro, e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, bom dia, lindo, bom dia, bom dia, e aí princesa, o que que você tá fazendo? Jogando, jogando, jogando PUBG com o Taylor? Caramba, logo de manhã, eles nem tomaram café, vão ficar de castigo, por quê? Porque vocês tinham que tomar café primeiro, pra depois ficar jogando, brincando, Pois é, eu tenho que ir ali, eu esqueci a escova deles em casa, velho, nós temos que ir ali na farmácia, daqui a pouco a gente desce, e olha aí, olha só o apartamento onde o Gabriel mora, rapaziada, que que é isso, hein? Olha o café do dia da manhã, nada melhor que um requeijão, nossa, requeijão é bom demais, eu quero comer, você vai comer, mas agora você vai terminar seu jogo aí, é, eu acho que eu, eu tô aqui há um mês, eu já comi o quê? Quantos requeijões daqueles? Uns 4, 5, 4, 5 requeijões, né? E olha aí, ó, a cozinha do Gabriel aqui, a minha cozinha eu acho que eu quero ser assim, amor, bem simplesinho, um mármore aqui e tal, não precisa ser muito grande, esse mármore aqui tem que ter, eu acho massa, sabe? E olha, essa pia assim, ó, fácil de limpar, é só passar um pano, fogão fácil de limpar, eu quero mais ou menos assim, sabe? E ó, top, top, aqui tem uma área de lazer, é, lavanderia, lazer, área de serviço, falei errado, falei errado, me desculpa, é, aqui tem uma piazinha, é, lazer, lazer pra minha mãe, minha mãe que gosta de ficar aqui lavando roupa, minha mãe gosta de lavar roupa, misericórdia. Ó, aqui tem, é, uma máquina de gás, aqui a água esquenta através do gás, tá? Do prédio e tal, ali ó, lavanderia, pá, é, é tipo, é o ideal, é o que precisa, entendeu? Minha mãe já ia meter uma centrífuga aqui, já até sei, olha aí, ó, desse lado tem mais prédio, vou mostrar pra vocês, ó, uma aqui, outra ali e mais pra lá, ó, mas essa aí é a cozinha dele, área de serviço, é tudo, é tipo, é o que precisa, aqui tem um banheiro, né, outro banheiro, tá vendo? Tem essas caixas aí porque eles vão utilizar, mas é o banheiro pra visita, né, pra não ficar entrando no quarto, esse apartamento é de dois quartos, sabe? Ó, só que a Bárbara tá dormindo aqui, ó, esse aqui é igual a esse, então tá de boa. Aí veio o outro cara que ele matou, ele matou, e ele chegou, parou de ir e matou o cara, pô. É, ele é inteligente, pô. E aqui é a sala, galera, a sala deles, aqui, onde a gente vai passar o dia todo, assistindo filme e depois do jogo, aí, ó. A gente vai pagar a pizza e a coca? É, quem perder, né, tomara que o Flamengo ganha, tomara que o Flamengo ganha, né? Se o Flamengo não ganhar de São Paulo, eu vou ter que pagar a pizza. E, ó, aqui é a área do churrasco, né, e olha aí o que tem aqui, a Bela. Ó, a área do churrasco aqui e tal, tem como ligar o exaustor e vai sugando a fumaça, sabe? Porque aqui não tem varanda, galera, não tem. Olha o jeito aqui, como é que é. Tipo, é só um vidro, né? Lá de fora ninguém vê aqui de dentro, mas aqui de dentro vê de lá de fora, entendeu? E eu vou mostrar agora pra vocês mais focado os prédios que tem aqui, véi. Ó. Oi, bom dia! Ó, enfim, vou... Ah, é, aqui, galera, eu comprei um chip novo aqui. Quanto meu, quanto da Amanda, mano, fica ligando todo dia de manhã, véi. Todo dia, número desconhecido ou outra operadora. Tipo, tem muito golpe aqui através de ligação, sabe? Complicado demais. Ó, vou mostrar pra vocês quantos prédios tem desse lado aqui construindo, véi. Ó, desse lado aqui. Daquele lado eu mostrei aí, né? Tinha aquela quantidade que eu contei. Agora, desse lado aqui. Ó, bem aqui começou um, tá vendo? Bem pequenininho ali. Aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, que tá terminando, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Olha lá, dezessete lá atrás, dezoito, dezenove. Imagina, dezenove prédios. Fora esse aqui, né, que eu não contei. E aquele ali também que vai surgir, né? Então imagina, aquelas casas ali, tudo vai virar tudo prédio, tá? A Bárbara disse que o ano passado, eles tinham vista ao mar aqui, ó. Aí, de tanto prédio que construiu aqui, ó, nesse vão aqui e aqui, já não tem mais vista ao mar, galera. Pra vocês terem noção. Fora que tem mais lá pra trás, lá, ó. Lá, esse aqui que eu não sei se eu contei. Mano, é muito prédio construindo em um metro quadrado muito pequeno, véi. Surreal, né, véi? Imagina, tanto de dinheiro. E aqui, em Santa Catarina, tem muitos imigrantes da Venezuela, Colômbia, Bolívia, os Manitos, Paraguai. E também tem de outros estados, né? Como a Santa Catarina é uma potência brasileira, né? Que não depende de governo, não depende de ninguém pra se reestruturar. Vêm pessoas imigrantes de Recife, Salvador, lá daqueles cantos lá, das regiões do norte também. Vêm tudo pra cá pra poder trabalhar. Porque um salário de uma pessoa aqui, um pedreiro e tal, é em torno de 4 a 5 mil, até mais, entendeu? Então, assim, é um salário muito bom fora da curva, né? E é isso. Vou mostrar mais depois pra vocês a... Como é que fala? Um lugar de lazer agora pra vocês. Aí, ó. Aí, ó. Por conta do feminismo, as mulheres botou nós pra arrumar a casa. O Gabriel já varreu a casa. E fazer comida, né, Gabriel? Nós dois estamos aqui fazendo comida pras madame. E tem que ser assim, né? E tem que ser assim. A gente tem que respeitar, né? Isso aí. É isso. Olha aí, ó. Eu inventei uma coisa. Sempre quando eu invento... É bom, fica bom. Ó. Vamos lá. Eu vou fazer macarrão com carne moída. Um pouquinho de molho de estrada de tomate. Junto com cebola picada, alho picado, bacon picado, fritinho e ovo em cubos. Entendeu? Carne moída com ovo, bacon, cebola. Ele tá ajeitando aqui. Ele tá ajeitando aqui. Deixa eu fazer o negócio? Não vai ficar horrível. Olha aí, ó. Tá vendo? Já tá me tirando. Por isso eu não cozinho naquela casa. Mas é isso. Tô brincando, galera. Agora a gente tá fazendo almoço aqui. Vamos ver o que vai sair, né? Apesar da bagunça que eu fiz. Olha aí, ó. Esse aqui é meu macarrão. Carne moída, bacon, ovo cozido e tudo que há de melhor. Ainda sobrou macarrão ali, ó. Bora comer. Ó. E aí, tá aprovado ou não tá? Vamos ver a manhã. Ah, gostou, viu? Toma. Ela gosta. Ela já tá devorando. Ó, pepininho, pá. Bora comer. Gabriel, tô aprovado ou não tô? É bom. Bom demais. Olha aí, ó. Tamo conhecendo agora o espaço de lazer, né? Esse espaço de lazer tem uma academia. Tem sauna? Tem sauna? Tem uma sauna aqui. Academia aqui. Essa piscina aqui que deve tá gelada com força. Mas eu acho que aqui nem pode ficar o pódio. Não. Não. Aqui é só decoração? É só decoração? Bacana. Com a praça de fogo ali. Ah, pra acender e ficar aqui quentinho? Olha que maneiro. Academia, sauna. Aqui é só decoração. Ó. Aqui é um mercadinho. 24 horas. Não tem ninguém cuidando, tá? É vigiado por câmeras. Você só pega o que você quer, passa o QR Code, paga e tchau. Aqui é um pub. Aqui é um pub? Sim. Ah, um pub. Isso tudo aqui no apartamento, no prédio, onde tá o apartamento deles. Aqui é a sala de jogos. Aqui é a sala de jogos. O que que tem na sala de jogos? Tem siluca e tracar. E aqui? Tem um espaço gourmet. Espaço gourmet, fazer reuniões. Isso tudo só no prédio do apartamento deles. Chique, né? Ali tinha o quê? Ei, ali tinha salão de festa e negócio pra criança ficar brincando, né? Brinquedoteca. Só que tem gente, aí eu não filmei. Agora a gente vai na piscina. Vocês devem estar aí pensando, nossa, tá calor? Não, não tá calor. Só que tem... Como é que fala? Aquecedor. Na jacuzzi. Olha aí, ó. Aqui tem a piscina. Tá quentinha? Tá. Vamos aumentar mais um pouco ainda. Ó. Temos jacuzzi, galera. Vocês acharam que a gente tava na pior? Nada como ter uns amigos ricos. Olha meu amigo rico aí. Ah, maravilha. Além de rico, é lindão. E olha aí, ó. Ó. Piscininha. Deve estar gelado até eu montá-lo. E agora vamos pra jacuzzi, né? Vamos aqui, ó. Tela. Tem que ir devagar, velho. Porque é fundo. É fundo, é fundo. Pera aí. Fica de boa. Essa tá gelada. Essa tá gelada, velho. Olha aí, ó. E olha a vista, ó. A vista. Toma. É isso, né, pai? É, rapaziada. E esse foi o vídeo. Mostrei aí pra vocês um apartamento. Onde o Gabriel mora. Já mora aqui há quanto tempo, Gabriel? Pode fazer dois anos já. Dois anos você mora aqui? Uhum. Tá, pega. E mostrei pra vocês um apartamento. Não é um apartamento de luxo. É padrão normal. Mas já custa um milhão de reais, né? Pra ter noção, velho. E olha. E olha, olha. Nos próximos vídeos aí, talvez vai vir novidade. Não sei. Tô postando um vídeo por semana, né? Porque essa semana vou lá ligar a luz e a água do terreno nosso lá. Que parou de chover. Agora dá de ir pra lá, tranquilo. E vou na consulta do Telo. E é, vou na consulta do Telo pra ver se tá tudo ok com a cirurgia dele. E é nóis. Tchau. Tchau.